Quando está próximo das eleições, tudo é resolvido. Usamos o termo da imparcialidade, o caso foi levado ao Crais, ao conhecimento da responsável pelo Crais, que é a senhora Rosimeire Câmara. Ela tem conhecimento do fato, mas não adianta só fazer uma visita. E outra coisa, esse povo não recebeu cesta básica ainda não. Foi feito um cadastro para desse cadastro ser liberado. Uma cesta básica. Nós estamos falando de números. Não, foi liberada ainda. Não, não, não. Só o cadastro. Nós estamos falando de números. Números milionários. Você colocou em pauta mais de 3 milhões de reais. Ou seja, e o caso dessa senhora aí não é um caso isolado, não. Tem o caso da criança Glorinha, que nós vamos ainda fazer uma visita, mas parece que ficou na mesma situação. Esse povo não tem medo de Ministério Público, não é? Recursos públicos não são trabalhados a favor do povo. O caso Glorinha está lá. Mesma situação no Estado de miserabilidade. Aí esse povo vai achar ruim quando a gente mostra a realidade. O povo tudo na miséria. E aí, contratos milionários, baganhosos. Essa é a realidade. O município está aí, licitando aí milhões. Aí vem doar uma cesta básica, um povo que está na miséria. Pela modelo, eu quero chamar a atenção do Rio Grande do Norte para a situação da atual gestão de João Câmara, do atual prefeito Manuel. Manuel, de que mesmo, Jazão? Bernardo. Manuel Bernardo. Pronto, Manuel Bernardo. Exatamente. A gente escuta muitas reclamações da população. Diz que, ah, João Câmara tem dois prefeitos. Aí não é o problema. Nós estamos colocando aqui uma realidade. Qual é a realidade essa? O silêncio dos miseráveis. O povo está com fome? Com fome quer comer. Você foi lá semana passada, Paulo. Eu acho que foi quinta-feira, é isso que você foi lá, ou foi quarta? Foi, é semana passada. Exatamente. E tem um caso também. Outro caso, Jazão, é do Matão. A fome não é inteira, né, Paulo? O caso do Matão. O caso do Matão é vergonhoso. Ou seja, o prefeito do município de João Câmara mora no assentamento Matão dos Borges. O distrito que fica próximo à sede. A fome não é um caso.